Olá, me chamo Ananda e a convite das mulheres na fitopatologia. Eu vim aqui falar um pouco da minha área de pesquisa e do meu trabalho de dissertação que está em desenvolvimento agora. Eu sou engenheira agrônoma, sou mestranda no programa de fitopatologia aqui da UFLA e a minha linha de pesquisa é em patologia de sementes. Então a partir daí eu vou começar a falar um pouquinho da importância e como que surgiu a patologia de sementes aqui no Brasil. Então como que surge a patologia? Quando que surge? Então a partir dos anos 70 que foi começado a se dar importância para a patologia de sementes no Brasil e ela vai surgir justamente pela necessidade de se estudar e entender essa interação biológica entre o patógeno e o hospedeiro e assim desenvolver métodos de controle desses patógenos. E a importância da patologia de sementes ela vai residir exatamente nisso, nesse fato de que aproximadamente 90% mais ou menos das culturas utilizadas para alimentação são propagadas por sementes. Então a gente tem o exemplo de soja, trigo, arroz, milho, feijão, entre outros. Então todas essas culturas elas são afetadas por patógenos muito agressivos que são transmitidos através das sementes. Tanto aderidos à semente que seria a parte externa da semente como infectando a semente que seria a parte mais interna da semente ou dentro de uma loja de sementes com as partes do fungo sendo contaminantes, né? E a gente pode dar um exemplo dos escleródeos. Então o teste de sanidade que é um dos testes utilizados na patologia, ele tem esse papel de controle preventivo porque ele vai fornecer informações sobre a qualidade sanitária do lote que está sendo analisado. Isso daí é muito importante para o produtor porque a semente é a matéria-prima para ele ter um sucesso a longo prazo no plantio dele. Mas como que a gente pode definir a patologia de sementes? Então ela pode ser interpretada, pode ser definida como uma ciência ou um ramo da agronomia que vai tratar de todas essas implicações que são relativas a essa associação do patógeno com a semente e sendo o objetivo principal o controle de doenças de vegetais, né? Desses vegetais cujos patógenos são propagados por sementes. Então aí vai entrar o meu trabalho da dissertação. Eu trabalho com a transmissão de fitofitrassojai de plantas para sementes, né? Plantas de soja para sementes. Então eu vou tentar entender se ocorre essa transmissão da planta infectada para semente e se ocorrer e essas sementes forem armazenadas, quanto tempo que esse homiceto vai ser viável na semente? Se ele vai ter essa associação com a semente ou não. Então eu vou tentar entender toda essa interação desde a planta até a semente e a semente armazenada também. Esse foi um pouco da minha linha de pesquisa, foi um pouco do meu trabalho e eu fico à disposição de qualquer pessoa que queira trocar informação, que queira aprender alguma coisa em relação à patologia de sementes. Fico muito agradecida, fico muito grata pelo convite das mulheres na fitopatologia, né? De vez em quando consigo colaborar com algumas coisas, então isso me deixa muito feliz. Aprendo demais também com outras pesquisadoras, com outras cientistas no Brasil. Então é isso, qualquer coisa é só entrar em contato. Muito obrigada pelo convite.